Olha o Furacão chegando, lançamento, bola boa, fechou, Terence, escapou da marcação, é pra fazer, ele bateu, falhou a lomba, olha o gol do Furacão, olha o gol do Furacão! Gol! É, é do Furacão no Campeonato Brasileiro! Uma bola boa, na velocidade, o Internacional cobrou o escanteio, ficou dormindo, contra golpe estabelecido, bola solta aqui pra direita, o Terence fechou, invadindo, pintando, bateu o lomba, ficou, a bola entrou! Davi Terence, ele marca o primeiro no Beira Rio, sai na frente o Furacão, golaço, El Rey Terence marca no Beira Rio, Terence, o Furacão sai na frente do Internacional, golaço do Terence, golaço do Terence! Davi Terence, ele faz, abrindo o caminho, abrindo o caminho pra vitória, a Libertadores via Campeonato Brasileiro existe sim, a possibilidade acesa, o Furacão sai na frente do Beira Rio, o mito Davi Terence, mexe no placar da Transamérica, agora, o Atlético tem um, o Internacional não tem nada, 36 e meio, Davi Terence!